Música Fala galera, aqui quem fala é Giga do Gigorex Games E estamos aqui de volta em REST No último episódio Eu comecei a A nossa aventura E acabei morrendo por radiação E cá estamos nós No mesmo lugar onde O veadinho escapou de nós Vamos pegar nessa pedra Aqui para fazer o nosso Minerado metal Daí nós encontramos Isso aqui perdido Vamos botar aqui metade De madeira Já fazendo os esquemas Para nós Peguei O enxofre até não é tão necessário Agora no começo porque Nós não temos Pistola Não temos nada para fazer as munições Mas já fica alguma coisa feita aí Para futuramente Aqui do zentão Já viu bastante coisa Então metalzinho Já dá de fazer a párvora Já abre a fechadura eletrônica Qual o maior E é isso aí E é isso aí Tirar madeira Tirar o restante do carvão E é isso aí Aqui Crafting Crafting Tuz Cadê Tuz Ah está aqui Já podemos fazer a machadinha E a picareta De segundo nível De pedra E de machadinha de pedra Fazer este aqui Para nós poder pegar Mais né Que é isso Deu erro No quadradinho da picareta Mas Não aparece Ah agora apareceu Eu preferi a fotinho A outra fotinho Cara É mais bonito Talvez esta foto aqui É da Não É dela mesmo Vermelhinha A parte de ferro E tal Interessante Queria agradecer A todo mundo Que está acompanhando O canal Espero que estejam gostando Da nossa aventura Olha Já pega Três mil Que a pedra Tirava mil Tá bom Sessenta e quatro mil De madeira Vamos botar Aqui mais um pouco Tá aqui uns setecentos e pouco De madeira Vai ser o suficiente Já O Nalo Bagaraí Vai fazer umas roupas Tô peladão Clotinho Vamos ver Bonézinho Tem o preto O verde E o de salvamento Fazendo salvamento Essas roupas aqui Eu ainda não posso fazer Porque eu não tenho Aliás Por que que eu não posso fazer Ah Kit costura Isso aqui eu posso fazer Então Fazer aqui a Roupa Básica Aliás Fazer a saia Porque é que é uma menina E isso aqui Isso aqui eu posso fazer Vermelho e verde Pra combinar Eu vou fazer vermelho Vamos ver Bonézinho Botanha Tapando a cara Pra mostrar Não tem igreja E a saia Mas fica aquele Proteção contra a nudez Poderia até tirar agora Pra mais Pra nós ver certinho Peraí Vamos ver Aqui em options Graphics Sensor of Unidade Off Tadá Tecrezinha Roupa de batalha Roupa de batalha Roupa de batalha Feito de lona Isso aqui Uma cordinha Amarada Como assim Então O ruim É quando nós Perder A roupa Ali Daí o youtube Me Botar Deixar On Porque Pode aparecer Um maluco Aí também E nós Vê o que Não queremos Ver Então Queimando Aqui Fazer Uma fechadura Electrônica Electrônica Hum Cara Esse aqui Parece ser mais legal De usar Legal Gostei Com esse fora Que parece De Né Não sei Sabe o que Deixa eu ver Já vou fazer Um armário Uma porta Dois baús Uma fogueira Talvez Uma fogueira Um saco De dormir Um negócio Martelo De construir Fazer a planta Também Né A planta De construção Isso aqui Eu jogo fora A pedra Eu jogo fora Isso aqui Eu deixo aqui Boto aqui Isso aqui Eu deixo aqui Isso aqui Porta GLS Cara Ai meu Deus Cara Vamos deixar assim Tirar a madeira Para não gerar mais carvão Senão fica aqui O dia inteiro Tá beleza Tomara que caia O nome do Vamos seguindo ali Para o meio do mapa Procurar Aqueles itens Que agora Que agora Precisa Para formar As outras Coisas E procurar um lugar Para nós Fazer a nossa Primeira Casinha Que agora Tem um bicho lá Se for um Cattiorinho Domado Ah não É um cattiorinho É um cattiorinho É um cattiorinho É um cattiorinho E assim Começou a aventura De Giggurex O que que é aquilo Ah Giggurex Estava tremendo Era ele E o viadinho Era ele E o viadinho No rabo Corre agora Daí Encontra um urso Onde é que ele está Foi embora Boa Achei um rápido Vamos que achemos isso aqui Achei um gás de propano Placas de trânsito Trânsito E Cano de metal Que é bom para fazer arma Vamos seguir Olha a casinha bonita Parece a casinha Do Robbitt Olha a de casa Vamos parar para cumprimentar Não Vamos seguir em frente Siga em frente Não olhe para o lado Segue na batida Do balanço do cavaco Nossa Aqui tem mais algumas coisas Mola Isso aqui vai fora Posso Eu deixo Comida Preciso comer Ainda bem que vai um em cima do outro Só não podemos É pegar Radiação de novo Cara Senão Não é Nossa Comida Joga Joga isso fora Ah Pílula de radiação Ótimo Ótimo Cara Vamos olhar esse aqui primeiro Depois olhamos aquele da direita Lá Lâmina de metal Nossa Vem berrar aqui na minha porta As crianças Dormindo ai Caramba Ótimo Ótimo É isso Dormindo ai Cara You are not alone You are not alone Looting sleeping players Sai Tá beleza Não roubei nada Nem dava Se desse eu roubava Nossa Que otário Vou deixar a fogueira pra trás Lâmina de metal Lâmina de metal Tá indo um em cima do outro Tá beleza Eu vou jogar o armário e a porta fora Pra abrir espaço Já que Eu posso fazer tranquilamente Que só exige madeira Vou lá pra bola Pra esfera Geralmente sempre tem itens bons Vamos ver Eu tô percebendo que adicionaram Algumas coisas novas no mapa Ali No mini mapa Eu tô desconfiado Que aquelas Escadinhas ai Assim Eu geralmente Eu Eu Rodrigo fazia Pra atirar de cima Enquanto o urso Tava vindo atrás de mim Provavelmente não sou eu Que penso igual Penso assim Aliás Kit de costura Beleza Achei Um estilo de possibilidade Needed Madeira não precisa Lona Lona também não Não vou usar ela não Acorda Acorda Eu vou precisar Água Comer 120 miligramas De água Mililitros Um lugar doce Depois eu pego algum bicho Deixa a garrafinha comigo Que depois eu Vamos seguindo Isso aqui é necessário Isso aqui eu deixo no lugar do que Eu vou fazer um negócio Itens, recursos Pálvora Eu vou fazer tudo Enquanto faz ali pra liberar espaço Nossa, do lado aparece montanha De frente vai aparecer montanha Ótas mãos gráfico Pálvora pra caralho Globo Will Joined from Brazil Não sei Não é sei o que to aqui não Eu vou jogar fora isso aqui É muita pálvora Ah, que legal Joguei fora um desse E achei outro Mas tinha mudado Era outra coisa Não era Mais uma placa Pra fazer aquela issaeta Vamos seguindo forte A corrente Curiosidade matou o gato Não é mais Cara, botaram Ah, pensei Errar um alvo Eu jurava que era Um refletor Tá ligado Seria louco Tá, eu tava indo lá Com a bola Agora eu tô vindo aqui A bola pra cá A madeira nunca é demais Embora eu tenha deixado cair Do baú ali atrás Vamos indo Essas florestas assim Geralmente tem bicho Eu só não posso perder tudo De novo Porque agora eu tô com bastante coisa Quero evitar confrontos Confrontos e... Confrontos e encontros inesperados Com animais Vamos seguir pela estrada Achamos uma estrada Sempre melhor Melhor de mais bom Olha, dava até de fazer uma casinha aqui Cara Bem no meio do mapa Daí fica mais fácil de eu me locomover Sabe? Tipo Tanto pra baixo Pra norte Como pro E é o que eu vou fazer Cara Tem mais uma casa ali pra trás O cara fez em cima da pedra Vai Fazer a casa de frente Com a dele Aqui desse lado Vou pegar uma área mais plana Aqui Fica assim Vamos ver Fazer nessa altura Assim 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 Mais um Mais um Tá de bom Fazer as paredes Tá de bom Não Vai destruir Não dá Não dá Não dá Olha os berros que dá na casa E aí Errou Lobo Weaver Errou Botar a porta Beleza Beleza Agora precisamos Disto Aê Aê Estamos seguros Temos a nossa casa Precisamos do baú agora Beauty Itens Recursos Come on Errei Craft Ele tá na Base ali Tá aqui no cantinho Permitir E feito Ó galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que tenham gostado E desculpa mais uma vez Pelos berros Ao fundo desse vídeo Um grande abraço Valeu Falou E fui Presto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.